Olá pessoal, então nesse segundo vídeo da série o que a gente vai estar fazendo é o sistema de geração procedural dos inimigos, a gente vai terminar de fazer os inimigos, a gente vai fazer o pássaro também, vamos terminar de gerar os cactos, a gente vai fazer eles serem gerados sozinhos e automáticos pelo jogo. Então eu não preciso ficar posicionando eles manualmente, ele vai estar criando bonitinho, vai alinhar com o chão, tudo certinho. A gente também vai estar fazendo, vai iniciar o sistema de pontos, então se vocês forem ver lá na direita eu consigo ver os pontos que eu tenho. Pronto, perdi, girei os pontos. A gente vai começar a fazer esse sistema, a gente não vai terminar ele nesse vídeo, a gente terminou no próximo, a gente já vai dar uma iniciada nele para vocês terem uma noção. Eu peço, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida durante o vídeo, comentem nele, eu vou tentar responder as dúvidas da galera, tá? Talvez eu não tenha tanto tempo, porque eu dedico mais o meu tempo para tirar dúvidas dos anos do curso, que é meu trabalho, e já comentando, se você quiser aprender mais sobre a aplicação de jogos, dá uma olhada no meu curso, morre. O link dele está na descrição do vídeo, ele se aprende tudo que você precisa para criar seus próprios jogos, mesmo, vários alunos começaram do zero, e hoje tem jogos publicados. E é isso aí, vamos começar? Ok, então, continuando, a gente consegue se livrar deles, e essa é a parte legal, porque quando a gente está usando o sistema de entidade, muito embora o código esteja no cactos grande, ele vai se replicar para o cactos pequeno, que é muito prático, né? Eu acho bem legal, e a gente já vai aproveitar e fazer o próximo inimigo, que dessa vez vai ser o pássaro, que é um pterodátil, ou um pássaro, eu nunca sei, mas, enfim, vamos importar ele, vamos ver no que que dá, né? Botão direito em Sprites, é importante, tá? Se a gente clicar aqui, a gente já tem a opção de Create Sprites, aí eu vou colocar o SPR, que é um sprite, eu vou colocar pássaro? Eu acho que sim, né? Não sei certeza ou não. Vou dar um import, e a gente vai ver se a gente acha o nosso pássaro. Sim. E aqui, agora, a gente pode arrumar a origem onde a gente achar melhor, eu vou colocar ela, tipo, no Middle Center, que eu acho que fica mais interessante, o pássaro ficar no meio, né? E aí a gente vai ver que o nosso pássaro tem uma animaçãozinha, que nem o do dinossauro, só que ele tá meio, né? Tomou o Red Bull, ele tá empolgado. Vamos colocar aqui 4. E aí eu vou dar play de novo. Pronto. Tá aqui a animaçãozinha dele. E aí, de novo, ele tem a máscara de colisão dele. Eu cliquei na coisa errada, mas tá. E aí, nesse daqui, em vez de eu colocar em Automático e Preciso, eu vou colocar em Manual, e eu mesmo vou arrumar. E aí, de novo, pessoal, lembre-se, Robin pro jogador, porque o jogador é chorão, é chato. Então, tenta ajudar ele, porque se você acertar, tipo, se o jogador... Colocar, tipo... Aqui, eu acho que isso é que tá bom. Se o jogador tocar nessa partezinha aqui e perder, ele vai falar que se eu jogo uma porcaria, se eu jogo horrível. Se ele tocar aqui e não perder, ele vai falar, meu Deus, eu sou um super gamer, eu sou super talentoso mesmo, pessoal. Eu acho que, se você parar pra pensar, até você já fez isso. Teve uma coisa lá que você morresse e pensei, nossa, eu sou muito bom. Mas não é, né, pessoal? Não é, né, meu? Tipo, é... Enfim. Enfim, continuando. Fiz isso daqui, eu vou criar agora o inimigo, botão direito, em objetos, create object, obj, underline, eu vou chamar ele de pássaro. E aí, da mesma forma que a gente fez antes, eu vou dar a sprite dele, que é o pássaro, e eu vou falar pra ele que o pai dele é o cactus. Porém, tem algumas diferenças aqui, o cactus. Por exemplo, o nosso cactus, ele não tem animação, o nosso pássaro tem. E no nosso cactus, se vocês estão lembrados, no create, a gente falou que ele vai escolher uma imagem aleatória dentro dele, e a gente não quer isso. Então, tem algumas diferenças, sabe? O que a gente vai fazer? Já que eu quero que ele tenha algumas diferenças, a gente vai clicar com o botão direito aqui no create, e a gente vai dar aqui esse inherit. inherit vai fazer ele herdar o create do pai dele. Então, todos os códigos que tem no pai, vocês vão ver que ele vai ter esse código aqui. Todos os códigos que tem no cactus, ele vai ter esses códigos aqui. Isso daqui é como se fosse ele copiando e colando aqueles códigos. Se eu não quero que ele herde isso daqui, eu posso só apagar. Pronto, ele não tem mais isso. E agora o create é dele. O step ainda é igualzinho do pai. Tudo que o pai tem, ele tem. E eu acho que isso daqui está bom pra gente, é como a gente quer que funcione. Aí, o que eu quero que ele faça? Mesma coisa. Então, a gente viu que a gente vai fazer ele se mover com o VUH. Então, aqui no create dele, a única coisa que eu vou dar pra ele vai ser um VUH. Então, aqui VUH é igual, eu vou colocar 10. Eu quero ele um pouquinho mais rápido que o cactus, né? Então, eu vou vir aqui na minha run, vou apagar os cactus, que eu não quero mais eles. E eu vou colocar aqui o nosso pássaro. Só que ele fica um pouquinho mais alto, né? Então, tá aqui, eu coloquei 3 pássaros. E eu vou dar um F5, vamos ver se funciona. Tá aqui, ó. Percebeu que eu não perdi? Por quê? Eu não perdi porque a máscara de colisão dele está pequena. Só que eu quero que se o jogador estiver reto assim, ele perca, não é? Então, eu vou mudar a máscara de colisão pra ajustar. E, pessoal, isso é essencial. Testem seu jogo com muita frequência, tá? Eu acho que se eu fizer isso daqui, fica melhor. Porque eu quero que o jogador perca se ele estiver reto batendo no pássaro. Pronto, perdi. Então, isso a gente quer. Eu consigo pular, mas o que a gente quer fazer, na verdade, é abaixar. Se eu me abaixar, eu não toco neles. Então, vamos permitir que o dinossauro consiga abaixar? Pra isso, a gente vai criar um sprite também. Botão direito no Dino. Create sprite. SPR, underline Dino. Eu vou colocar... abaixado. Pronto. Coloca o nome que vocês acharem que fica mais, melhor, de bom, de legal, tá, pessoal? E tá aqui, Dino Duck. Yes. E aí, de novo, a animação tá muito, 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 muito rápida. Então, eu vou colocar em 8, que eu acho que eu usei no player, né? Ô, Diacho. Prontinho. E a origem, eu vou colocar... Porque isso é importante. A gente tem que garantir que a origem tá igual porque ele vai desenhar com base nisso. E se eu não deixar a origem igual, eu não vou deixar. Eu vou deixar aqui, ó. Presta atenção, pessoal. A origem dele tá aqui no rabo dele. Ou seja, quando ele for desenhar o dinossauro, ele vai desenhar começando do rabo. Só que aqui eu tô desenhando começando do pé dele. Notem a diferença que vai fazer. Vou vir no dinossauro. E o que a gente quer fazer? O que eu quero fazer é o seguinte. Isso é importante, pessoal. Não tem nada de, meu Deus, como é difícil programar. É só você pensar. O que que você quer que ele faça. Por isso que comentar o código é útil. Porque eu quero que o meu dinossauro consiga abaixar. Correto? Em que contexto eu quero que ele abaixe? Eu quero que ele consiga abaixar quando ele tá no chão? Sim, eu quero. Então é aqui. Então eu já sei que eu tô aqui. Então eu vou vir no final aqui, ó. Eu estou no chão e eu quero me abaixar. E aí quando que eu quero que ele abaixe? Eu quero que ele abaixe quando eu apertar a setinha pra baixo. Ok? Setinha pra baixo. Então eu vou falar. Se eu apertar a setinha para baixo, eu me abaixo. E aí notem, pessoal, que a gente tá literalmente escrevendo o que a gente quer que a gente faça. Tem um si aqui. A gente sabe que o si é o if, não é? Então eu vou colocar if. Pronto. Fiz a primeira parte. E aí eu sei que eu uso isso daqui pra poder fazer a tecla, né? Então eu vou colocar if, keyboard, check. Aí a gente tem as opções que a gente viu antes. Eu quero que enquanto eu segurar pra baixo, ele fique abaixado. Aí lembre-se. Pressed, ele faz uma vez só quando eu apertar. Released, faz uma vez só quando eu solto. Check, faz o tempo todo. E é isso que eu quero. Se eu tô segurando pra baixo, eu tô no chão, ele vai ficar abaixado. É isso que eu quero. E aí eu quero é sentar pra baixo. Vou colocar aqui, VK, underline, down. Ok? E aí, pessoal, tá? A dúvida, você pode fazer o seguinte. Você pode clicar em alguma coisinha aqui e apertar o F1. Que aí ele vai abrir a documentação do Game Maker. Ela é muito útil, muito útil mesmo. Porque ele tá mostrando ela como funciona, mas aí eu não sei, tipo, eu quero sentar pra baixo. Eu não sei como é que funciona. Eu posso clicar aqui, ó. Que ele vai me falar todas as cases que eu posso usar, ó. E aí ele fala, tá? Tem a documentação em português também, só que a tradução deles é meio bêbada, pessoal. Então, dá uma olhada, mas toma cuidado, tá? Mas é uma opção também. E tá aqui as opções que a gente pode fazer. As setinhas tudo. É muito útil usar a documentação mesmo, pessoal, tá? Então tá aqui. Apertei a setinha pra baixo. O que que eu quero que ele faça? Agora ele abaixa. Eu quero trocar a sprite dele. Trocando a sprite dele. Aí qual que é o sprite que eu vou usar? O dino abaixado. Pra trocar sprite, a gente usa o sprite index. Que é a variável que segura a sprite dele. É igual, spr underline, dino abaixado. Prontinho. Se eu testar agora, funciona. Funciona, mas não como eu queria. E aí eu quero que vocês pensem. Por que que não tá funcionando direito? Por que que o dino se teleportou pra baixo? Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a origem dele tá errada. Faz tempo que a gente viu isso, né? É normal esquecer. E aí ele vai ir pra cauda. E eu vou colocar de novo. Até vou pausar isso aqui, ó. Notem a cauda dele. E aí eu quero que vocês vejam o pezinho dele. Quando eu apertar pra baixo, ele vai ir com a cauda pra posição do pé. Porque é de onde que ele começa a desenhar. Por isso que a origem é importante. Eu vou colocar bottom center. Que eu acho que é o que a gente fez no dino normal, né? Bottom center. Se eu testar agora, ele vai continuar no mesmo lugar. Porque ele tá se desenhando da mesma posição. Olha que legal. E eu não tomei dano. Porém, quando eu soltei o botão, ele não levantou. Então a gente já percebeu. E o pessoal testa um jogo. Bug é normal. Faz parte, sabe? A metade do trabalho é resolver bug. A outra metade é criar bug, sabe? Faz parte. Então o que eu fiz aqui? Se eu apertar a cauda pra baixo, ele abaixa. Ele fica com a sprite pra baixo. E aí eu quero que quando eu soltar ela, ele mude a sprite de novo. E aí você pode pensar. Ah, o professor falou que o check released é quando eu solto. E faz sentido. Porém, tem uma outra coisa que a gente pode fazer também. Eu posso usar um else. O que é o else? É se essa condição aqui é falsa. Ou seja, se eu não estou segurando a setinha para baixo. E se eu não estou segurando a setinha para baixo, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele use a sprite normal, né? Então, se eu não estou segurando a setinha para baixo, eu não fico abaixado. Eu uso a sprite normal, ok? Então, sprite index é igual a spr underline dino. Será que vai funcionar? Eu não sei. Importante, pessoal. Notem que no abaixado, eu venho aqui no dino, eu mudei a máscara de colisão. No abaixado, eu não mudei. Porém, eu notei que não deu problema. Já que não deu problema, e eu sou preguiçoso, eu acho que eu não preciso mudar nada. A única coisa que a gente quer fazer quando eu ficar abaixado, é desviado dos pássaros. E está funcionando, então eu não preciso mudar. Se está funcionando, a gente não mexe. Beleza? E mais uma coisa, eu quero fazer só mais uma coisinha. Porque eu quero também que quando eu pular, eu acho que eu vou fazer ele pular quando eu apertar a setinha para cima também, né? Vamos fazer ele pular quando eu apertar a setinha para cima? Eu coloquei aqui. Se eu apertei Keyboard Check Press de Space, ele pula. Ou, se eu apertei a setinha para cima, né? Dá espaço. Ou, se eu apertei a setinha para cima. E aí eu tenho duas condições aqui. Eu tenho essa, ou a outra. Para usar um ou, a gente usa or. Or quer dizer literalmente ou. Então, se eu apertei a setinha para cima, ou, se eu apertei, aqui eu vou usar o Press de Tampo. Para ele fazer só uma vez, senão ele vai ficar pulando o tempo todo. Fica Underline. Prontinho. Fechei os pranks que eu preciso, então ele pula de dois jeitos. Espaço e setinha para cima. Prontinho. Ok? E o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero que quando eu segurar a setinha para baixo, e eu estiver no ar, ele caia mais rápido. Ok? Então, a gente tem que fazer isso quando eu estou no ar, né? E eu estou no ar é aqui. Então, eu estou no ar. Se eu estou no ar, e apertei a setinha para baixo, eu caio mais a... Deus do céu, não sei se escrever não. Ignore, não existem acentos no meu idioma. Enfim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou checar se ele apertou a setinha para baixo, né? Então, if, que é um C, keyword, check. Porque nesse caso, eu quero que seja o tempo todo, né? Então, V, underline, dá. Então, se eu apertei a setinha para baixo, quem está contando a velocidade que ele caia é a gravidade. E a minha gravidade, ela é 0.7. Então, eu vou aumentar a gravidade. Eu vou aumentar a gravidade. Feito. Então, grave vai ser igual a 2. Sabe? Deixei ela bem alta. Vou dar F5, vou testar. Pulei normal. Pulei. Só que agora não vai mais. Por quê? Porque eu tenho que falar que se eu não estou apertando ela, a gravidade volta ao normal, né? É o 5. Não estou apertando para baixo, a gravidade volta ao normal. Tem que lembrar disso. Grave é igual a 0.7. Será que vai funcionar agora? Não sei. Então, pulei e segurei para baixo. Ele cai mais rápido. E agora vai. E ó. Se a gente consegue fazer isso, está funcionando, não é? Eu acho que o nó já está avançando, eu acho bacana, está ficando legal. Não está perfeito? Não, não está, mas está melhorando. Fizemos isso. O que eu quero fazer agora, é que a gente tem um problema, que a gente está gerando os inimigos. Beleza, na represa, só que eu estou colocando eles manualmente. E cara, eu não quero colocar um milhão de inimigos aqui. Eu quero que ele gere sozinho os inimigos. Correto? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer um sistema de geração procedural de inimigos. Procedural é automático. A gente vai gerar eles automaticamente. Para isso, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar um objeto novo. E esse objeto vai tomar conta de criar os inimigos. Então, eu vou clicar com o botão direito. Criar esse objeto. Eu vou criar um objeto. E jogo. Ele vai cuidar do meu jogo. A gente vai fazer um sistema de pontuação depois. Ele vai cuidar disso também. Bom? Ele não vai ter nenhum sprite, mas eu tenho que colocar ele na minha mão. Então, eu vou pegar ele aqui e puxar para a minha mão. Porque se ele não estiver no jogo, ele não funciona, né? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero que ele crie os inimigos. Então, eu vou dar um create para ele. Para iniciar umas variáveis. E eu quero que ele crie os inimigos de tempos em tempos. A gente vai começar criando só os cactos. Depois, a gente vai criando outras coisas, tá? No Game Maker, a gente tem um evento que roda de tempos em tempos. É o nosso alarme. O alarme é tipo um alarme de dormir mesmo, sabe? Tipo, você coloca o seu alarme, você vai tocar daqui duas horas. E o alarme toca. A diferença é que o alarme no Game Maker, ele roda um código. Então, quando ele toca, ele roda o código que você manda. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero falar, daqui dois segundos, você vai criar um cactos. E aí, daqui dois segundos, ele cria o cactos. Eu vou falar, daqui quatro segundos, você vai criar um pássaro. Aí, daqui quatro segundos, ele cria um pássaro. Então, eu vou criar um alarme exército. Vamos ver que a gente tem vários alarmes. Aí, se eu precisar de 20 alarmes, tem como você criar por código os alarmes? Por enquanto, vamos criar desse jeito, tá? E olha que legal. Aqui na descrição, eu posso até colocar aqui e mudar um texto dele, sabe? Tipo, criando os cactos. E vou dar um Ctrl S. E ele muda o texto aqui, tá bom? Pronto. Aí, o que que eu quero fazer nele? Eu quero que nesse alarme, ele crie os meus cactos. Se eu for fazer um teste, eu vou colocar aqui um show message, isso daqui, ele vai mostrar uma mensagem no meu jogo. Aí, eu vou colocar entre aspas, porque é um texto, testando, só pra ver se funciona. E eu vou dar 5. Vocês vão ver que ele não funciona, porque ele não mostra a minha mensagem, em momento nenhum. Por que que a minha mensagem não aparece? Porque eu não ativei o meu alarme. Então, a gente vai fazer isso agora. Eu vou ativar o meu alarme. ativando o alarme 0. Nota interior alarme 0. Como que eu ativo ele, é muito fácil. Eu coloco alarme. Aí, entre colchetes, o número dele, é igual, e agora eu vou dar os frames que ele vai rodar. O nosso jogo, ele roda 60 frames por segundo. ou seja, se eu colocar 60 aqui, ele vai demorar um segundo pra rodar o alarme. Eu vou colocar 60. E aí, deu testando. Testando. Então, ele toca o meu alarme, mas olhem que coisa interessante. Tá aqui, e ele não tocou de novo. E a gente quer que ele crie os inimigos de tempos em tempos, né? Por quê? Porque eu ativei meu alarme uma vez. E eu tenho que ativar ele novamente pra ele rodar de novo. E aí, como que eu faço isso? Aqui nele, eu vou falar. Ativando o meu alarme em um segundo. Eu coloco. Alarme zero, que é o alarme que eu estou usando, é igual a 60. E vou dar F5. Vamos ver se funciona. E agora, de um em um segundo, ele vai odiar. Deixa eu morrer. Deixa eu dar o ok aqui e ver se eu não morro. E agora ele toca. De um em um segundo, o nosso alarme toca. Então, a gente conseguiu fazer ele repetir. Porém, às vezes, você não quer que ele rode de um em um segundo sempre porque, né? Fica muito padronizado o jogo. Então, o que eu posso fazer é multiplicar isso daqui. Se eu multiplicar, por exemplo, por 2, são 2 segundos. Se eu multiplicar por 10, são 10 segundos. E aí, se eu quiser multiplicar por um número aleatório, ele vai tocar em tempos aleatórios. Então, a gente tinha usado o IHANDLE, né? Mas eu quero números quebrados também. Então, eu vou usar o RANDLE, RANDLE. E aqui eu vou poder escolher um valor. Um valor inicial e um valor final. Então, por exemplo, eu quero que seja entre 2 segundos e 5 segundos. Então, ele vai escolher um valor aleatório entre eles e vai tocar meu alarme. Vamos ver se funciona. E aí, tocou, não deixou abaixar, né? Porque senão eu tô... Vamos lá, abaixei. E... tá demorando pra tocar. Tocou de novo. Mas agora ele fica num tempo aleatório. Eu acho que, de repente, pro Cactus, 2 e 5 segundos seja muito tempo, né? Porque tá demorando bastante. Eu não quero esperar tão tempo pra pegar um Cactus. Então, eu vou colocar entre 1 e 4 segundos. Pronto. Vai cair meus Cactus. Ô, Diacho. Deixa eu pausar meu jogo aqui. Porém, a gente não criou os Cactus. Eu tenho que criar os Cactus, né? Então, criando o Cactus. E aí, onde que eu quero criar ele? Como que eu quero criar ele? Eu não sei. Então, eu vou vir na minha run, vou pegar um Cactus aqui e vou colocar ele na run. Eu quero criar ele aqui porque eu não quero que o jogador veja ele, né? Ele tem que tá fora da run. Então, a gente vai usar esse Cactus aqui como padrão, como modelo. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui. Pra criar um Cactus, a gente faz o seguinte. Eu vou usar a função Instance, Create Layer. Que aí eu posso criar uma instância, um objeto, uma cópia dele numa layer específica. Aí ele vai perguntar qual que é o X desse objeto? E eu consigo ver aqui. Eu cliquei no meu Cactus na run, Ele tá aqui no inspetor. Então, quando eu vier pra cá, consigo ver qual que é o X dele. É 1120. 1120. Pronto. Qual que é o Y dele? É 544. 544. Pronto. Qual que é a Layer dele? A Layer dele é Obstáculos. Então, eu vou colocar entre aspas. Atenta, entre aspas, tá? Porque é um texto. Não sei se eu escrevi certo ou não. Tem a letra maiúscula. Então, eu vou colocar o maiúsculo. Em geral, não dá erro se eu não coloquei maiúsculo o nome de Layer, mas é bom evitar o problema, né? Vírgula. E qual que é o objeto que eu vou criar? É o OBJ Cactus. Pronto. Será que vai funcionar? Eu não sei. Eu vou apagar o Cactus e os outros e-mails da minha run. E vamos ver se funciona, se eu consigo criar os Cactus, né? Então, eu tô aqui feliz da vida. Opa, criei um Cactus. Mas eu acho que a rosagem do Cactus tá estranha. Eu acho que ele devia estar na mesma rosagem do meu chão. Não devia? Acho que a gente tem que aumentar a rosagem do chão. Vamos deixar um pouco melhor? Vou vir na minha run. Vou pegar a minha camada do chão e vou colocar na mesma rosagem dele, que é oito, né? O Cactus tá em oito, o chão tá em oito. Eu acho que faz mais sentido. Pronto. Estou andando, ó, muito melhor os dois planos da cidade. E agora eu consigo criar meus Cactus. E os Cactus, eles mudam a Sprite. Eu não tô conseguindo ver ele mudando, mas vamos ver se vai. Tá vendo mesmo? Eu não sei se tá vendo mesmo. Porque eu lembro que veio aquele com três, né? A ver. A gente consegue mudar a Sprite do Cactus saindo. Acho que eu... Não tá ruim, porque a gente vai criar o pássaro também, né? Então tá aí, criamos eles. Porém, eu tenho dois Cactus. Eu tenho o Cactus grande e o Cactus pequeno, né? Então vamos voltar aqui. E eu vou poder deixar... Eu vou deixar ele... Deixar ele escolher qual Cactus ele vai criar. E eu vou mudar o tempo aqui. Eu vou colocar até três segundos. Porque eu quero que ele crie mais Cactus, né? É uma frequência maior. Tá, nossa. Enfim. E aí, como que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável nova. Var. Cactus. Isso daqui é uma variável temporária. Ela só vai existir nesse momento aqui do jogo. Depois ela é apagada. Eu só preciso dela agora, né? E aí, ele tem duas opções. Que é o Cactus normal e o Cactus pequeno. Aí, eu vou usar a função Choose. E aí, eu posso colocar aqui uma lista de valores que ele vai escolher. Aí, eu tenho o objeto Cactus Cactus e o objeto Cactus pequeno. Pronto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escolher um dos dois. É aleatório. Ele vai escolher. E aí, ele vai salvar nessa variável. Então, ele vai ter o objeto Cactus ou Cactus pequeno. Aí, aqui na hora de criar, eu vou mandar ele criar o Cactus. Qual ele vai criar? Eu não sei. O problema dele é ele que se vira. Né? Não, eu não tô nem aí. Vamos ver o que ele vai criar. Aí, criou o grande. Criou o grande de novo. Criou o pequeno. Criou o pequeno de novo. Então, ele tá criando os nossos Cactus. E eu perco. Então, tá funcionando. Deu certo. Tudo certinho, né? Acho que podia criar até mais rápido o Cactus. Mas, não vamos mexer em mais dificuldade ainda. Deixa pra depois. Vamos fazer agora ele criar os pássaros. Mesma coisa que a gente fez. Eu vou vir no objeto do jogo e eu vou criar um evento novo pra ele. Pessoal, se você acha que consegue pause o jogo, tenta ver o processo que a gente fez. O jogo, o vídeo. Tenta fazer sozinho. Sério. Se você conseguiu, comenta aqui no vídeo e fala que eu consegui fazer sozinho, professor. Eee. Se não conseguiu, também fala não consegui. Eu tentei, cheguei perto, mas não foi. Vamos lá? Eu vou criar um evento novo, que é o Alarme 1. E aqui eu vou colocar Criando os Pássaros. Preciso colocar isso aqui? Não preciso. Só pra vocês verem que dá. Os Pássaros. Agora eu vejo aqui. Vou puxar ele pra cá só pra ficar junto. E agora eu vou ativar o Alarme 1. Ativando Alarme 1. Aí eu vou colocar Alarme 1. É igual... Aí aqui eu vou colocar um tempo maior. Eu vou colocar 120. Não vai demorar 2 segundos pra ele tocar. E aqui no Alarme 1 eu já vou ativando ele de novo. Ativando Novamente o Alarme 1. Aí eu vou colocar Alarme 1. É igual... Aí eu vou colocar 60 vezes... Aí de novo. Random Range. Aí eu vou colocar ele entre 2 e 6 segundos. Então ele vai demorar mais tempo pra criar. Por quê? Porque eu não quero aquele que ele tem tanta coisa assim. Eu quero deixar o jogo mais fácil. Bom. Fiz isso. E como que eu crio ele? Aí você pode até olhar como a gente fez antes. Então eu vou pegar um passo. Eu vou colocar na 1 pra ver a posição certa dele, né? Se eu tivesse na camada certa funcionava melhor. Coloca ele aqui. Eu quero que ele fique mais ou menos... Aqui, né? Então essa aqui é a posição dele. Pronto. Criei ele. Escolhi a posição dele. Vou clicar nele pra ver no inspetor. E vou vir agora no meu jogo. Aí eu vou vir aqui. Já que ele não precisa escolher nenhum. É só o Instance. Create Layer. Qual que é o X dele? 1.088. 10. 8. 8. Vírbida. Qual que é o Y dele? 448. Ok. Qual que é a Layer dele? Obstáculo. E qual que é o objeto? O BJ, underline. Passa. Pronto. Vamos testar ele se funciona? Não sei se vai dar certo. A gente testa. Opa! Esse é o primeiro que eu esqueci na rua. Agora ele criou uma espassa. Eita! Consegui. E tá indo. A gente consegue. O que eu acho que a gente tem que fazer agora. A gente pode começar a fazer o sistema de ganhar pontos. Porque eu quero que enquanto o player tá vivo. Ele esteja ganhando pontos. Sabe? Tipo, tô ganhando pontos. Tô ganhando pontos. Tô ganhando pontos. Ok. Eu vou apagar o da run. Que eu não consigo mais dele. Fizemos essa parte. Vamos começar agora a ganhar pontos com o player. Aí o que eu vou fazer é o seguinte. Quem vai cuidar dos pontos é o nosso objeto do jogo. Porque eu acho que faz sentido. Porém, no entanto. Eu vou vir aqui no Create dele. E aí eu vou criar uma variável. Variável dos pontos. Aí eu vou colocar pontos. Os pontos começam em quando? Zero. Faz sentido, né? Só que tem um porém. Isso é importante mesmo. Sempre que eu reiniciar o meu jogo. Que a gente tá reiniciando o jogo sempre que a gente toca o nenhum. É correto? Eu vou criar de novo esse objeto do jogo. E quando ele é criado, o que ele faz? Ele zera os pontos. E eu não quero isso. Porque, tipo, sei lá. De repente eu quero salvar a pontuação mais alta. Essas coisas. Sabe? Então, a gente vai usar um tipo de variável diferente. Eu vou usar uma variável que ela consegue salvar o valor dela. Mesmo quando eu fechar o jogo não. Mas quando eu reiniciar o jogo, tá? Porque quando eu fecho o jogo, tudo que tá na memória sai dela. Tem outras formas de salvar informações. Aqui no canal tem um vídeo que eu mostro isso, tá? Então eu vou criar um script. Eu vou vir aqui nos scripts. Botão direito. Create. Scripts. E aí o nome dele não importa. Eu posso deixar como tá. Eu só vou puxar ele pra cá. Pra não ficar junto do objeto do jogo. Então eu vou apagar isso aqui. Não tem problema ser script o nome dele. Mas eu vou mudar o nome pra ficar melhor. Que vai ser... Vou colocar aqui em NEM. E aí eu vou colocar... Globais. Porque ele vai iniciar nossas variáveis. Esses nossos elementos globais do jogo. E aí eu vou criar uma variável global. Dando a variável global dos pontos. Então um global ponto. Pontos é igual a zero. Começo com zero pontos, né? Scripts, pessoal, eles rodam uma vez quando você joga iniciado. Então a gente só vai iniciar daqui uma vez. E eu tenho a pontuação mais alta, né? Pontuação mais alta. Global ponto. Aí. Pontos. Alto. Colocar alto. Não tenho boa ideia. Começa em zero também. Eu acho que isso aí tá bom. Prontinho. Então fiz os dois. Essas variáveis, elas vão salvar o valor delas. Como que eu posso ver a informação delas? É muito fácil. Muito fácil mesmo. Eu vou vir no objeto jogo. E aí pra poder desenhar na tela, a gente tem que fazer uma coisa. Eu tenho que usar um evento próprio pra isso. Vou vir aqui em Adige Event. E a gente vai vir no evento. Eita, a gente vai vir no evento Draw. E aí o evento Draw tem duas opções. Tem o Draw, que é pra desenhar no jogo. E tem o Draw Gipa, que é pra desenhar informações pro jogador. Tipo, se eu quero desenhar os pontos, os pontos não estão dentro do jogo, sabe? Eles não fazem nada no jogo. Mas pro jogador eles são importantes. Porque o jogador vai ver os pontos dele. Então tudo que você vai desenhar na tela do jogo pro jogador ver informações só pro jogador, é no Draw Gipa. Pronto. Vou puxar aqui pra ficar junto do jogo. E eu vou colocar aqui. Desenhando os pontos. Aí eu quero desenhar mais ou menos aqui no cantinho da tela. Aí eu posso até colocar o mouse. Aqui embaixo eu consigo ver a posição do mouse. Que é o X e Y dele. Então eu quero mais ou menos aqui. Não sei se vai ficar bom. Mas tá aqui. Eu vou colocar 940 e 30. Sei lá. Vamos testar? Então pra desenhar um texto, a gente usa o Draw Text. Funções de Draw só funcionam no evento de Draw, tá? Então se eu colocasse no Create ou no Stamp não funcionava. Aí qual que é o X? Eu esqueci já. O X é... Vou colocar aqui... Vou colocar 900. Não sei se tá bom. Você pode testar aí e ver o que que dá. 900 eu vou colocar aqui 40. E qual que é o meu texto? String é texto, tá pessoal? O meu texto é o global ponto... Pontinho. Não sei se vai ficar bom. Mas você só pende pra ver se funciona. Eu tô vendo os pontos? Eu não tô vendo os pontos. Mas eu acho que de repente pode ser por causa da cor? Não sei. Eu realmente não sei. Ah, tá aqui. Tá branco. Tá muito difícil de ver. Vou mudar a cor do texto. Eu vou deixar meu texto preto. Deixei ele cinza. Fechando a cor do texto cinza. Aí pra mudar a cor do texto eu uso um draw set color. Ele muda a cor de tudo. Toda a função draw set muda de tudo, tá? Aí pra mudar a cor eu coloco C, underline e escolho a minha cor que é gray, que é cinza, né? Ó, gray. E aí uma vez que você fez isso daqui eu aconselho você a fazer ela de novo e resetar ela. Vou dar um ctrl c e vou colocar aqui. Eu posso resetar escrevendo c underline white ou colocar menos um. Sempre que a gente usa a função draw set, é bom resetar ela porque ela funciona pro jogo inteiro. E eu só quero pintar cinza essa parte. Ele não vai fazer nada se eu não resetar, mas é bom pra ter certeza que tá tudo certo. Tá aqui, zero. A posição tá ruim, tá? Tá ruim, mas não importa por enquanto. Até porque a gente vai criar uma fonte bonita essas coisas. Mas eu não tô ganhando pontos. Eu tô com zero pontos. E eu quero ganhar pontos o tempo todo que eu não perdi. Correto? Então vamos fazer isso? Se eu não perdi, eu vou ganhar pontos. Como que eu sei que eu não perdi? O dinossauro não morreu, eu acho, né? Uma coisa assim, eu tenho certeza. Mas vamos lá. Eu vou vir aqui no meu dino. E aí no step dele mesmo eu posso colocar pra ele ganhar pontos. Eu posso fazer no dino ou eu posso fazer no objeto jogo. Então eu vou vir no objeto jogo, eu vou adicionar um step. Vou colocar aqui no objeto jogo. Ganhando pontos o tempo todo. Aí pra ganhar pontos é só colocar no global ponto. Pontos é mais igual. Se eu colocar um, fica muito alto o valor. Pessoal, eu ganho muito ponto muito rápido. Aqui, ó. É muito ponto. Então eu acho mais interessante colocar 0.1. Aí ele ganha pontos um pouquinho mais devagar. Tá número quebrado, que a gente não quer mais. Eu acho que assim fica melhor do que do jeito que tava antes. Tá, ele tá ganhando pontos. Porém, olha isso. Perdi. E eu continuo ganhando pontos. E eu não queria. Quando eu perder, eu quero que ele rezeque os pontos. Correto? Como que eu faço isso? E aí tem um jeito simples. Quando o objeto dino colide no cactus, eu reinicio o jogo. Zerando os pontos. Eu vou fazer as duas coisas. Então global ponto. Pontos é igual a 0. Essa é a vantagem variável global. Qualquer um pode acessar elas também. Então sempre que eu perder, eu rezeio os pontos. Ver, perdi e resetei os pontos. E a gente conseguiu fazer isso. Tá bom, não tá. A gente tem que melhorar muita coisa ainda. Mas tá melhorando. Tá ficando mais interessante. Ok? Então, o que eu vou deixar pra vocês como pequeno desafio. Porque na atividade é o seguinte, pessoal. A posição dos pontos não tá legal. Não tá bacana. Tenta mudar a posição dela. Vê pra onde você acha que fica um pouco melhor. No final das contas, a posição que vocês vão colocar não é o ideal. Porque a gente vai ter que mudar o texto. Mudar a fonte que a gente tá usando. Fazer ele não desenhar quebrado. Essas coisinhas. Mas é bom pra vocês praticarem e ver como é que fica. Tá bom? Próximo vídeo, próxima aula, o que a gente vai tá fazendo é melhorar a exibição dos pontos. Terminar de ver o sistema de pontuação, de fato, né? Porque ainda não tá bom. Melhorar o sistema de perder. Porque eu não quero que eu perca desse jeito. Gente, o jogo acaba. Eu quero que o jogo trave. Que é como funciona o jogo do dinossauro. O jogo trava. Aí ele mostra um negocinho aqui. Eu clico no botão. Quando eu clicar no botão, aí o jogo reinicia e eu começo tudo de novo. Ok? Então, no próximo dia a gente vai tá fazendo isso aqui. Eu acho que no próximo dia a gente vai tá quase terminando. Eu sei que tá saindo meio longo do vídeo, mas dá pra pegar tudo porque eu gosto de fazer as coisas mais detalhadamente. Vocês vão poder acompanhar e entender o que tá sendo feito. E eu acho que um tutorial só mostra como é que faz as coisas sem explicar. É meio sem graça, né? Pelo menos é ruim de compreender o que tá acontecendo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Se quiserem aprender mais sobre a questão de jogos, deem uma olhada no meu curso. O link dele tá na descrição do vídeo. Antes de terminar, eu quero agradecer ao patrocinador do vídeo. Game Nacional. Eles são uma publisher. Eles são uma importância de jogos do Tensuite. Então, se você quiser portar o jogo do Tensuite, entre em contato com eles. O link tá na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo patrocínio. Eu realmente aprecio. E até mais, pessoal.